O seu Xanon tem um bar em Anápolis e o carro-chefe é a venda de caldos. Nessa época do ano, o preferido dos clientes é o caldo de peixe. Nessa época, agora, peixe vai mais, né? E já dá pra notar que as peixarias estão mais movimentadas. A todo instante, tem cliente chegando. A variedade de peixes é grande. Tem cortes em postas, filés, peixes inteiros. Além de camarões diversos. A expectativa é de aumento nas vendas pelos próximos 40 dias. O pessoal normalmente come mais o peixe na quarta e na sexta, né? Mas eu tenho cliente também que é fiel os 40 dias consumindo peixe. Então, o nosso aumento de venda, ele quase que quadriplica a questão durante o ano inteiro. O quilo do filé de tilápia tá saindo a 50 reais. O preço tá mais ou menos como no ano passado. As variedades aqui são todas congeladas. Comprar o peixe vivo. Nesta peixaria, o cliente tem a opção de escolher o que quer levar. E o valor tá em torno de 25 reais e 90 centavos o quilo vivo de caranha, tilápia ou tambaqui. Que a carne de peixe é saborosa, isso todo mundo já sabe. Mas, muitas vezes bate a dúvida. Como escolher um bom peixe? O César vai explicar pra gente. César, tem alguma dica aí na hora de comprar um peixe? Com certeza, com certeza. O nosso aqui, eu vou te falar que a melhor dica é ver se ele tá vivo realmente. Pulando, dando pulsar é a melhor dica. Mas na peixaria que trabalha com peixe abatido, melhor dizendo, você vai ter que dar uma ênfase no olho, na guelra e na viscosidade da carne. Porque o peixe, se ele tiver com aquele olho cinzento, a guelra já preta, você aperta a carne dele, ela afundou e não voltou, é problema. Segundo o presidente da Associação Goiana de Psicultura, a quantidade de peixes produzida no estado está superando as expectativas. A gente conseguiu ultrapassar a barreira das 30 mil toneladas de peixes produzidas no ano. E isso é muito importante, porque 70% disso vem exclusivamente da tilápia produzida aqui no estado. Tem muito cliente que procura mesmo o peixe vivo, a carne fresquinha, César? Sim, com certeza. Com certeza, chega nessa época, é outra história. Realmente a gente trabalha o ano inteiro pensando nessa época. E qual a previsão de venda aí nos próximos 40 dias? Mais ou menos uns 4 mil quilos, por aí, de 4 a 5 mil quilos.